Foi o ministro da Educação quem destacou a importância do Conselho de Reitores. Dificilmente a gente encontra numa unidade da federação integração entre as várias instituições de ensino. O que de certo modo compromete naturalmente o desempenho da expansão da educação superior e uma ação mais eficaz em busca da oferta de vacas para estudantes, sobretudo jovens. Apesar da assinatura de oficialização do Conselho só ter sido feita nesta segunda-feira, o grupo de reitores já tem se reunido há algum tempo e a necessidade da formação do CRI foi uma constatação de todos os envolvidos. Pode ser que tenha uma pesquisa que está sendo feita numa universidade e que a UDO também já está fazendo. Então por que não unir forças, unir os pesquisadores, os acadêmicos e com certeza vai otimizar muito mais o conhecimento e consequentemente o benefício para toda a comunidade. Se forem somados todos os alunos, professores e funcionários administrativos das seis instituições de ensino superior reunidas no CRI, nós teríamos o terceiro maior município de Mato Grosso do Sul perdendo apenas para a capital e Dourados. Agora se forem acrescentados os orçamentos dessas mesmas instituições, então seria o segundo maior município do estado perdendo apenas para a capital. O reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul é o primeiro presidente do conselho que vai intensificar a produção acadêmica das instituições. Essa associação tem por principal objetivo auxiliar os nossos gestores públicos na proposição das políticas públicas da educação superior e também da educação básica, otimizar os recursos por meio dos nossos grupos de pesquisas, fazendo pesquisas em conjunto, facilitando o intercâmbio também e a mobilidade acadêmica dos nossos alunos entre as nossas instituições. Além de melhorar o trânsito de acadêmicos entre as universidades, a aproximação das atividades de pesquisa representa também uma economia de esforços e recursos. Estamos na terceira reunião que fazemos juntos com o nosso corpo docente, os nossos pró-reitores e conseguimos vislumbrar inúmeras ações que com certeza trarão inclusive essa forma de barateamento de custos da pesquisa que é uma coisa muito cara.